1, 2, 3, 2, 1 Tô tentando, punitiva de beijão Dunos brindade 걱orum a sua exenção Tu vai me assistir, nunca me enredir Griselier Wella pelos olhos pro poder Se ideas la luna, qualquer um escoter O que eu venci de liberdade é impreta Eu tenho de um refri, eu não vou enfrentar Eu sou o que eu vou enfrentar O que eu venci é fascista, só sabe reconhecer Eu tenho de proteger, só sabe a regir Por essa sua valoridade, minha liberdade, minha esmorale Por essa sua valoridade, minha liberdade, minha liberdade